Uma família enlutada, um sofrimento que não cabe no peito. É muito sofrimento para nós todos. Eu tenho minha irmãzinha especial, ela está toda debilitada. A minha mãe não tem condição de parar em pé. A família toda sofrendo, tanto do lado da minha nora como a nossa. E a gente só quer justiça, a gente quer justiça. O grito é um pedido de socorro de mamãe. Socorro por justiça. Por saber que o filho de apenas 23 anos não vai voltar mais para casa. A pior dor que um ser humano pode sentir nesse mundo é a perda do filho. É você ter um filho. Logo, meu Deus, o meu, que era o filho mais querido. O filho que mais me dava perto, presente. Leandro Fernandes Pires era vendedor. E há cinco dias antes do acidente, trabalhava também como motociclista de aplicativo. Na garupa, ele carregava David Antunes Galvão, de 21 anos. O garçom, que voltava do trabalho, também perdeu a vida no acidente. O pai de David falou com nossa equipe. Fico até sem palavras para descrever a tamanha tristeza de toda a família, do que estamos passando. Pela irresponsabilidade de uma pessoa, perdi meu filho, foi embora nos sonhos. Fica aí agora, destruiu uma família. A família nunca mais vai ser a mesma. O acidente foi na noite da última quinta-feira em cima do viaduto da avenida T63, no setor Bueno. O motorista perdeu o controle da direção e, antes de atingir a motocicleta com os dois rapazes, ele acertou uma outra moto com duas mulheres. Apenas uma teve ferimentos sem gravidade. O motorista alegou que teria sido fechado por um outro condutor. Um vídeo gravado pela câmera de segurança de um comércio mostra o momento da batida. A velocidade máxima permitida na via é de 50 km por hora. Mas testemunhas alegam que o motorista do carro estava em alta velocidade. Um médico Rubens Mendonça Filho fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O advogado dele disse que Rubens é habilitado há 12 anos e que nunca teve uma multa. Que o motorista permaneceu no local do acidente e prestou socorro às vítimas. Ele não foi preso. Se trata de um acidente, de uma fatalidade, onde ele alega que foi fechado por um carro que ele acredita ser um HRV branco, que a investigação vai constatar isso. E, a partir daí, ao desviar, ele perdeu o controle do carro, algo que poderia acontecer com qualquer um de nós. Ele, repito, prestou socorro às vítimas, fez o teste do bafômetro e nada de errado foi constatado. Ele está à disposição da justiça para qualquer esclarecimento. Ele lamenta muito e está abalado com tudo o que aconteceu. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito informou que abriu inquérito para apurar as causas do acidente. As famílias pedem agilidade na investigação. A gente espera que a justiça seja feita, né? Porque as provas estão aí. Depende agora da investigação. E a gente crê que Deus vai abençoar que vai vir a verdade à tona e que ele vai pagar. Para o irmão de Leandro, existem provas suficientes de que o médico agiu de forma criminosa. As imagens estão na câmara, né? Ele passa na avenida lá voando. Não tem... Está lá as provas. Para vocês ele agiu de forma criminosa? Sim, porque lá é 50. Ele estava mais de 100 por hora. Fernanda é asmática. Conhecia Leandro desde criança. Estavam juntos há quatro anos e tinham muitos planos compartilhados. Sem condições emocionais de gravar com nossa equipe, a sogra, com quem divide a dor da perda, falou do esforço do filho para dar o melhor para a família. Última palavra dele no meu WhatsApp. Eu estou trabalhando. Meu filho estava trabalhando. Era dois serviços. Você entendeu? Eu tinha dia que eu levantava de madrugada, sabe? Para ir fazer um extra. Ele trabalhava até uma da manhã fazendo um extra. Sabe? Para cuidar da família dele. Da família dele. É muito doído. Eu quero justiça. Nós queremos justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça.